Há duas horas para apagar as chamas. O lado de dentro do centro de tradições gaúchas, sentinelas do Planalto, foi bastante destruído. A polícia já tem quatro suspeitos. Só houve danos materiais, não houve danos pessoais. É um vandalismo, talvez por uma não aceitação de fatos, de costumes, enfim. O CTG está no meio de uma polêmica. É que está marcado para sábado a cerimônia comunitária para legalizar a situação das famílias de baixa renda. Entre os inscritos tem um casal gay. Duas mulheres que querem oficializar a união. Elas conversaram com nossa equipe antes do incêndio. Vocês chegaram a pensar em desistir em algum momento depois de ter feito a inscrição? Sim, fiquei com medo de descer na rua, né? Se eu sair na rua e alguém me fala as coisas, vou ter que ficar quieta. A ideia do casamento coletivo foi da juíza da cidade. Ela falou da polêmica nesta entrevista para o Fantástico, que foi ao ar no último domingo. O meu desejo era realizar esse evento durante o mês de setembro, nos festejos da Semana Farroupilha, como uma forma de homenagear a nossa cultura local e o nosso tradicionalismo. Tradição não é, nunca foi e nunca será sinônimo de preconceito. Desde as primeiras horas da manhã de hoje, a área do Centro de Tradições Gaúchas, Sentinelas do Planalto, aqui em Santana do Livramento, está isolada para os trabalhos de perícia. A Polícia Civil trabalha com a hipótese, sim, de incêndio criminoso. E mesmo diante das ameaças, o CTG afirma que a instituição vai sim realizar o casamento comunitário. O administrador do CTG disse que já tinha sofrido ameaças. Para mim, o pior de tudo é o preconceito. Não é desse jeito que vão intimidar. Nós vamos mostrar que o Rio Grande não tem preconceito. Qualquer crime contra a honra vai ser punido de acordo com aquilo que prevê o Código Penal, assim como qualquer agressão física ou qualquer outro ato que venha a acontecer que tenha conotação homofóbica. A juíza acabou de conversar com jornalistas e disse que vai pedir ajuda da comunidade para reconstruir o Centro de Tradições Gaúchas até sábado. E ela quer fazer o casamento lá mesmo. E a gente continua a falar do Rio Grande do Sul, de onde vem a imagem de um acidente incrível em Passo Fundo, no interior do estado. Preste atenção no pedestre que está atravessando a rua fora da faixa. Veja que aparece um carro no alto do vídeo. O motorista não para no cruzamento e é atingido em cheio por um caminhão. Veja de novo. Por pouco, o pedestre não é atropelado. O carro só para quando bate no muro de uma casa.